O título deste episódio, o drama de um homem, um creme depilador e algumas couves de Bruxelas. Que coquetel explosivo. O homem que mordeu o cão. Ora bem, há umas semanas falámos desse fenómeno de culto da internet, estas críticas de utilizadores do site Amazon.com a uma saca de 2,5 kg de gomas em forma de urso sem açúcar que está lá à venda. Uma saca. Como vários compradores perceberam, por experiência própria, narrada com detalhe assustador, provoca verdadeiras, épicas limpezas do colon sob a forma de algo de explosivo. Mas há mais boas críticas na Amazona a produtos que há uns anos não imaginaríamos que esta famosa loja online fosse vender. Eu ainda sou do tempo em que eles vendiam só livros, CDs e filmes. Mas a nossa ouvinte Cátia Silva desafia-me a traduzir e a ler a arrebatadora crítica de um senhor a falar de um creme depilador para o homem. Isto é surreal pensar que uma pessoa pode meter no seu carrinho de compras da Amazona ao mesmo tempo um creme depilador para o homem e, sei lá, um livro de filosofia. Hoje em dia esse tipo de combinação é válida e vem tudo na mesma caixinha castanha. Cá está o meu cante e o meu vite. Bom, o texto deste senhor que assina à chapéu ainda é melhor do que qualquer um dos textos sobre as gomas em forma de urso. Eu vou tentar traduzi-lo de forma o mais decente e digna possível, tendo em conta a situação. Pedro, põe a música, se faz favor. Depois de me dizerem que os meus penduricalhos pareciam um velho rastafarian, decidi adquirir este produto, já que prévias tentativas de usar a lâmina de barbear se revelaram apenas medianamente bem-sucedidas e quase dei cabo das costas para chegar às zonas mais recónditas. Como sou romântico, pensei que, no aniversário de minha esposa, iria fazer-lhe uma surpresa. Encomendei e, como trabalho no Mar do Norte, achei que os indivíduos que escreveram as anteriores críticas eram fracos seres habituados à vida de escritório. Como eu estava errado. Aguardei que a cara metade se deitasse e, depois de lhe dar vagas dicas sobre uma surpresa especial, dirigi-me à casa de banho. De início, tudo correu bem. Apliquei o gel e permaneci quieto à espera que algo sucedesse. Não tive de esperar muito. Primeiro senti uma suave e aconchegante sensação de calor, que numa questão de segundos foi substituída por um ardor intenso e uma sensação que só consigo descrever como sendo semelhante a duas pessoas puxando-me cuecas feitas de arame farpado pela bainha com o intuito de me erguer por aí até a minha cabeça bater no teto. A religião nunca fizera parte da minha vida até essa noite. Mas, subitamente, senti-me capaz de me converter a qualquer congregação religiosa se isso significasse o fim do extraordinário ardor e aquilo que parecia ser a total e completa aniquilação da minha carne e dos dois vegetais. Tentei aliviar a dor com água fresca no lavatório, mas isso só serviu para, de imediato, entupir o ralo com um denso tapete de pelos em queda. Através do nevoeiro das lágrimas, cambaleei desde a casa de banho, através do hall até à cozinha. A dada altura, andar já não era possível. E os últimos metros, filos, arrastando-me de gatas até ao frigorífico, em busca de qualquer tipo de alívio gelado. Abri a porta do congelador e encontrei uma caixa de gelado. Abri a tampa com violência e posicionei-a por baixo de mim. O alívio foi fantástico, mas temporário, já que o gelado derreteu muito depressa e a sensação de horrendo esfaqueamento regressou. Dado o formato da caixa de gelado, fora impossível dar à zona do traseiro qualquer tratamento. Agarrei um saco de algo que depois vim a perceber tratar-se de couves de Bruxelas congeladas. Abri a embalagem, tirei uma mão cheia de couves e tentei em vão esmagar algumas delas entre as minhas nádegas. Não funcionou, já que algum do gel depilador tinha aberto caminho pelo túnel onde o sol não brilha, o que me fazia sentir como se o Space Shuttle tivesse ligado os motores atrás de mim. Este foi, provavelmente, o único momento da minha vida em que desejei que existisse na minha cozinha um boneco de neve gay. O que vos deve dar uma ideia daquilo a que eu estava disponível para... para fazer de modo aliviar o meu sofrer. A única solução que encontrei foi, o mais suavemente possível, introduzir uma couve onde nenhum vegetal entrou antes. Infelizmente, alertada pelos grunhidos que vinham da cozinha, a minha cara metade escolheu esse momento para investigar o que se passava. E foi brindada pela imagem de mim, rabo no ar, gelado de morango pingando e uma couve de Bruxelas enfiada, enquanto eu gemia Ah, que isto sabe tão bem! Foi um choque para ela, que gritou e fugiu. Como não a ouvi entrar, o choque levou a que a couve fosse disparada a uma velocidade considerável na direção dela. Como na Tailândia! Eu compreendo que ter uma couve de Bruxelas disparada contra a perna às onze da noite não era a surpresa especial que ela esperava. Este gel não remove apenas os pelos. Remove os pelos, a dignidade e a autoestima. Meu Deus, que maravilha! Que peça! Isto é... Estupenda! Arrebatador! Incrível! Arrebatador! E é por isso que eu nunca irei retirar um único pelo do meu corpo. Eu demorei muito tempo até consegui-lo. E não vou agora... Mas, atenção, se retirar vou ter as couves de Bruxelas já fiscavias ao pé. Ah não, sim, 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 sim. A mim ninguém me engana. Nunca se sabe. Sabes como é que se chama o gelado depois da utilização aquele de... Cárreta d'orra escroto. É o novo.